E aí? Muito bom, muito bom. Tô curtindo bastante. Olha lá, ó. Brincadeira. É, eu te filmo, tu me filmo, né? Quando ele filmar, ele fica bem legal. Pegando de cima da água. A água está legal, Tia. Ela já trabalhou quase... Ficando cega com o capacete. Ela já está lá, né? Até que foi o banheiro.